Música E a primeira paz de Ucrânia será na pele da nação roto A tua muito boa solução na melhor paz para o povo Ucrânia A fã participa a primeira paz de 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 Ucrânia E assim mesmo, Sanana faz experiência no Fundo Timor-Leste de Invasão da Rússia Militar em Indonésia durante o Tinaruanulo Resinat. Além de Sanana, que representa o Presidente da República, José Ramos Horta, o orador principal Nebequalia Conabá define metas de desenvolvimento fã perante mudança a mundo união e aniversário união nulo Conferência Nação Unidas Conabá Comércio no Desenvolvimento Nebe Realiza e Rezenebra Suíça. Santina de Jesus, Marido da Costa, GMN.